7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 O botão fechou, o botão fechou O botão fechou O botão fechou O botão fechou E o botão fechou E o botão fechou E o botão fechou O botão fechou E o bom dia fechou! E o bom dia fechou! E o bom dia fechou! Vem na crédito! Vem na crédito! Vem na crédito! Vem na crédito! Vem! Vem na crédito! Meu Deus! Vem na crédito! Meu Deus! Olha agora! Vem na crédito! Meu Deus! Calma, calma! Vai ter uma cabeça! Ai meu Deus! Rescate aqui, 27 Ai meu Deus 27, rescate aqui, eu sei Bota ele dentro Bota ele dentro Vai, vai Bota ele no braço Ai, coitadinho Muito bom, muito bom Muito bom Fechou Abre! 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 A É, puxando, conseguiram passar pelas grades, Luciano. Muita gente conseguiu entrar no prédio depois do fechamento dos portões. A gente está vendo uma moça, ela continua insistindo, ela está tentando entrar no local de prova. A gente vê aí um começo de confusão com o policial militar. São estudantes que ficaram do lado de fora aqui desse prédio. Lá dentro há muitos seguranças que estão contendo essa estudante, que ficou bastante revoltada por não ter conseguido entrar. Ela chegou atrasada, a gente viu o momento que ela chegou. E ela está, nesse momento, sendo contida pelas seguranças. Eles estão, inclusive, empurrando essa estudante, empurrando a imprensa. Vamos acompanhar aqui. ...tibular às 11h30 da manhã, já está cheio de alunos. Eles só vão poder entrar por volta do meio-dia e, à 1h da tarde, os portões vão ser fechados. Quem não chegar até lá, fica do lado de fora. Então, eu perdi o horário porque está meio nublado hoje e pelo sol... ... ... ... ... ... ... Tchau.